Olá para todo mundo, eu quero falar com vocês hoje sobre Imogen Kanihan, que é uma fotógrafa estadunidense nascida em 1883 e que veio a falecer em 1976. Ela tem uma obra vastíssima, fotografou praticamente até o fim da vida e detinha um enorme conhecimento técnico de fotografia, em particular a química fotográfica. Do ponto de vista dos assuntos, a Kanihan fotografou nus masculinos e femininos, e há uma grande profusão de margens dela nesse campo, torços, senos do dia a dia, formas geométricas, e em particular algo que eu vou tratar aqui no vídeo, são as fotografias dela sobre flores e espécimes vegetais em geral. Vocês podem me perguntar o seguinte, mas por que este assunto em particular e não os outros tantos? É que eu quero discutir, a partir da fotografia da Kanihan, um conceito proposto por Walter Benjamin, que se chama inconsciente óptico. Do que se trata? Bom, qual me parece ser a tese do Benjamin? Antes do advento do dispositivo fotográfico, a gente tinha a nossa memória imagética, ela era discreta, descontínua. Então, um exemplo, ainda que grotesco, meio grosseiro, numa cena de bar, um homem pega um cigarro, dá um trago, fumaça, sai à vontade, como em Casablanca, logo na sequência ele pega e apaga o cigarro. A gente consegue registrar, ou conseguir registrar de maneira muito clara, o momento em que se fuma e o momento em que o cigarro é apagado. Mas há um ínter entre uma coisa e outra que a gente perde do ponto de vista da memória, o que não fica tão claro, não fica tão objetivado para a gente. Aquilo que se perde, aquilo que não estava dado de maneira imediata à consciência, é justamente o que o Walter Benjamin chamou de inconsciente óptico. Um exemplo que também acho que vale a pena, e logo depois eu entro na questão da Cunningham propriamente dito, é o filme do Vertov, que é de 1929, intitulado Um Homem com uma Câmera. O que acontece? Nessa película, Vertov mete a câmera em qualquer lugar, inclusive capturando, vamos dizer assim, cenas em movimento, detalhes, que até então não eram visíveis para o olho nu. O caso da Cunningham com os vegetais, o que eu acho muito interessante, é que ela dê a ver dessas espécies coisas que o olho nu não enxergava, não enxergava com toda a propriedade possível. Textura, cor, formas, está certo? Quer dizer, há uma vastíssima obra dela sobre isso, e eu diria que ela como que descortina uma porção da vida, da realidade, que a gente não conhecia antes da fotografia dela e de outros tantos, e que, portanto, residia aí no nosso inconsciente óptico, como proposto por Walter Benjamin. Bom, como vocês já devem ter visto, está rodando um slideshow com essas imagens, com parte dessas imagens de espécies vegetais feitas pela Cunningham. Espero que vocês gostem da obra dela. Vou deixar na descrição alguma coisa que eu já encontrei no YouTube sobre a fotografia da Cunningham, e alguns elementos para que você se informe um pouco da vida dela. Por sinal, antes de fechar, vale lembrar que ela foi uma feminista bastante aguerrida, vamos dizer assim, e divulgou a ideia de que a fotografia era um campo que cabia como de fato cabe, de maneira muito própria às mulheres. Ela disputou com os homens esse terreno da produção artística. Bom, finalizo aqui. Espero que vocês gostem da obra da Cunningham, e espero que a gente se encontre em uma outra oportunidade aqui no canal para falar de fotografia, tá bom? Um abraço para todo mundo, até mais, tchau, tchau.